Um acidente envolvendo três carros deixou uma pessoa ferida no bairro da Torre, no Recife. A batida foi por volta das sete da manhã e deixou o trânsito complicado na área. Agentes da CTTU contaram que este carro de placa de Maceió seguia pela rua José Bonifácio, ultrapassou o sinal vermelho e atingiu este carro que passava pela rua Padre Anchieta. Depois foi atingido por este outro carro, que vinha logo atrás e não conseguiu frear. A parte da frente ficou destruída. O motorista do carro que causou os acidentes é Erwin Rommel Torres Ferraz, de 25 anos, que teve ferimentos leves e foi encaminhado à delegacia da Vásia. Os bombeiros informaram que um passageiro deste carro aí ficou ferido e foi levado para o hospital da restauração. O hospital não informou o estado de saúde dele.